Olá Rita, tudo bem? Vamos lá fazer o procedimento. As restrições impostas pelo novo coronavírus afundaram a economia mundial, mas o setor de estética corporal no Brasil conseguiu superar as dificuldades e até tomar um novo impulso. Muitas pessoas aproveitaram a quarentena para mudar a aparência. Não gostava do meu rosto do jeito que estava. E aí depois, assim que terminava o cheque do meu, era o pessoal mais feliz da vida. Muitos pacientes, pelo menos da minha parte, que ficaram em casa, estavam empregados, trabalhando no home, e não podiam viajar, talvez não podiam comprar outras, adquirir outras coisas, roupas, acessórios, e resolveu investir neles. Regiane de Oliveira fez nos últimos seis meses peeling, reduziu as mamas, fez liposcultura e harmonização facial. Amigas minhas que fizeram também esse ano com ela, foi um dos motivos de aproveitar que está como home office para poder fazer a cirurgia. Nos primeiros meses da pandemia, os procedimentos foram suspensos, mas depois da retomada, seguindo as medidas de segurança, a demanda aumentou muito. O aumento foi expressivo. A gente teve um aumento de em torno de 40% do que se fazia normalmente, em volume, em relação ao que se fazia no dia a dia. Isso é diário. Eu tive que aumentar o dia de atendimento da minha agenda, eu atendo mais dias por conta disso. Para especialistas, a busca por mudanças estéticas atua como um paliativo em tempos de incerteza. É meramente encontrar paliativos para ter uma pseudo, tá certo? Dominação e controle sobre as coisas do mundo e sobre mim. Uma coisa que a pandemia agora está me impedindo. Mas mesmo que as clínicas relatem aumento no volume de procedimentos, a Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica garante que 2020 foi um ano difícil para o setor. O Brasil é líder mundial nesses procedimentos, segundo números da Sociedade Internacional de Cirurgia Plástica Estética. Já pode pôr o batom e pode beijar. O carro vai pra dentro. Vai amar. O carro vai camarada. 3 5 16 6 7